Olha só, hein, gente? Vídeo no domingo. Não sei se vocês estão assistindo esse vídeo no domingo, mas eu tô gravando no domingo, né? Agora são 16 horas em ponto. Tá bem friozinho hoje. Deve estar fazendo aqui uns 15, 16 graus. Ontem tava bem quente. Esses últimos dias, na verdade, foram bem quentes. Tava tipo 30 graus, mas aí ontem de noite já começou o tempo a mudar. Aí eu acordei de madrugada, umas 3 horas da manhã, tava uma chuva. Eu até gravei um trecho pra mostrar pra vocês. Tava chovendo muito forte. E aí, né? As suculentas aqui do tempo, as suculentas do corredor tomaram bastante chuva. E aí eu vim mostrar alguns vasinhos pra vocês. Na verdade, eu só vim ver elas agora. Então, tô vendo aqui todo mundo em tempo real com vocês. Separei aqui alguns vasinhos pra mostrar pra vocês, ó. O arranjo no balde que tinha gente pedindo pra ver. Algumas jardineiras. As suculentas daqui, né, como sempre, estão muito bonitinhas. Tem uma outra que tá mais desidratadinha, porque como eu falei, tava muito quente, muito quente mesmo. Mas aí elas tomaram chuva, né? E aí tem algumas até com folhinhas secas aqui ainda, porque no dia que eu tirei não deu pra tirar folha seca de todo mundo. Mas, ó, tem alguns vasinhos que eu mostro sempre, mas que não tem como deixar de mostrar. Olha só esse vasinho aqui de CD Véria Rolly. Elas tão mais coloridinhas agora, né? Olha só. Chihuahuense está aqui no tempo. As maritacas passando aí no fundo do vídeo. Tem algumas hastes florais por aqui ainda. Eu não cortei mais nenhuma haste. Tem principalmente nas myallens aqui, ó. Tem myallem nesse vaso. Myallem nesse vaso. Myallem nesse arranjo. Ó, a haste da equiveria Apus. As várias hastes da Beatriz. Ainda não tem florzinha. Aqui, ó, a haste da equiveria Fiona Lilacina. Ó, a haste da equiveria Hércules. Tá quase pra abrir as florzinhas. E aí, ó, olha só. Até peguei aqui pra mostrar pra vocês esse vasinho aqui de Milky Way. Tá com haste floral também. Acho que é a primeira vez que eu vou ver a florzinha da Milky Way, mas parece que vai ser bem pequenininha, né? Olha só. Acho que essas folhinhas aqui, assim como essas folhinhas da haste da myallem, deve brotar tudo, porque a Milky Way brota muito fácil por folha, né? Essa minha, não sei se vocês lembram, mas ela tava bem desidratadinha. Tava num substrato meio ruinzinho. E aí ela não tava se desenvolvendo. E eu mudei pra esse aqui e agora que elas tão crescendo, tão vendo? Tá muito fofa. Falando em fofa, ó, não dá pra não mostrar o claváton. Olha só, gente. Essas pontinhas, que gracinha. Ah, eu adoro essa suculenta. Tá muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. E aí, gente, olha só. Até separei aqui esse berçário de Madiba pra mostrar pra vocês, que foi um que eu deixei aqui em cima de teste, né? No tempo. Um berçário no tempo. Já faz um tempo que eu tô de plano de tirar essas mudinhas aqui dos berçários. E como o YouTube tá recomendando muito um vídeo bem antigo, meu, mudando mudinhas, assim, do berçário pra vazio número 6, tem muita gente comentando nesse vídeo antigo com várias dúvidas. E aí, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo atualizado, né? E aí, eu posso responder essas dúvidas no vídeo. Mas, olhem que gracinha essas mudinhas aqui de Madiba. Elas tão muito fofinhas, né? As pontinhas bem rosinhas. Ó, mas então, vou mostrar pra vocês rapidão aqui, mais alguns vasinhos que eu separei e o arranjo no balde também. Porque daqui a pouco já começa a escurecer, né? Hoje, como tá o dia bem nublado, não tem muita claridade pra gravar. Aproveitando, ó, que eu mostrei pra vocês o berçário de Madiba, tenho que mostrar essa cuia aqui de Kubik. Que não sei se vocês lembram, mas eu cortei as rosetas de Kubik daqui. E eu fiquei com dó de jogar esses caules fora, né? Por mais que o substrato não esteja tão bom assim, ó, brotaram muitas mudinhas de Kubik. Tem várias folhinhas secas aqui pro meio, porque muitas folhinhas brotaram, tão vendo? Mas é muita, muita mudinha de Kubik. E eu deixo aqui no tempo, né? Junto com essas outras suculentas aqui. Mas, olhem esse caule aqui maior. Mas olha isso. Mais, ó, jardineiras que eu separei pra mostrar pra vocês. Sempre falei aqui no canal, né, que eu gosto muito de plantar nessas jardineiras pretas, porque eu acho que fica muito legal. É, principalmente quando ela vai enchendo, que nem essa outra que eu vou mostrar pra vocês, que as suculentas já estão maiorzinhas, né? São suculentas que já estão aqui há mais tempo. Ó, aproveitar pra tirar umas folhinhas aqui. Mas essa jardineira é praticamente um berçário, né? Aqui tem alguns caules de algumas suculentas que eu comprei pela internet. Tinha alguns outros caules que acabaram secando, que acabaram morrendo. E eu coloquei algumas mudinhas por último por aqui também. Mas eu resolvi deixar de teste aqui no tempo. Assim como o berçário da Madiba. E elas estão muito bonitinhas. Eu gosto muito, né, das suculentas no tempo. E essas aqui estão indo muito bem, ó. Tem caule da Graptoveria Lulu. Aqui tem, inclusive, um vasinho de Lulu, ó. Olha essas folhinhas. Tá muito mais gordinha, muito mais coloridinha que a minha, Que fica ali embaixo, protegida. E aqui, ó, tem várias mudinhas de Graptoveria Lulu. Ainda não tirei nenhuma daqui. Outro caule que deu várias mudinhas, ó. Esse aqui, de Queveria Costa Nye. Tem caule com essa mudinha da Paqueveria Angels Finger. Aqui é um caule de Queveria Lia. E o resto, acho que são todas as mudinhas que eu já coloquei depois, né? Então, ó, tem mudinha da Super Primavera. Graptoveria, tem Derenberg, tem Snow White. Que eu acho linda demais a Graptoveria Snow White. Mas ainda tenho um pouquinho de dificuldade com ela. Acho que eu ainda não peguei o jeito. Aqui tem uma Equeveria Bonsina, eu acho. Mudinhas de Nixana. Aqui tem uma mudinha de Equeveria Ice Green. Que tava no caule, mas aí o caule começou a apodrecer. Ela era minúscula. Quando o caule começou a secar. E aí eu destaquei ela do caule. Deixei ela aqui nesse vazinho mesmo. Sem raiz, sem nada. E ela enraizou. E se adaptou. E tá aqui, ó. Híbrida da Lau e no tempo. Eu até tava com medo dessa última vez que choveu bastante. Porque ela tomou chuva vários dias seguidos. Mas tá aqui firme e forte. E aqui uma mudinha de Equeveria Suyon. Que eu também ainda não peguei muito jeito. Mas, ó. Tão muito bonitinhas, né? Mas, ó. Essa outra jardineira. Mas, ó. Essa outra jardineira aqui. Aqui já tem suculentas maiores, né? São suculentas que estão plantadas aqui há mais tempo. Tem, inclusive, né? Black Prince. Que eu já falei aqui várias vezes. Que não dou muita sorte com ela. Mas essas aqui. Mas essas aqui, ó. No tempo estão indo muito bem. Eu nunca sei se é a Black Prince ou se é a Hot Chocolate, né? Porque essa daqui minha fica quase que laranja. Mas, ó. Tem duas aqui. Essa é Dust Rose. Tá até com água no miolo pra vocês verem. Como choveu mesmo. E tem outras mudinhas por aqui, né? Tem Elegance. Que eu acho que é uma das últimas mudinhas de Elegance que eu tenho por aqui. Que eu quase perdi a minha. Tem Debbie. Tem essas maiores aqui que são mudinhas de Gilva. Tem algumas mudinhas de Glória. Tem, ó. Três mudinhas de Echevera Norma aqui no meio. E essa jardineira tá num substrato bem antiguinho. Com matéria orgânica. E por aqui eu tenho percebido que as suculentas que estão no substrato com matéria orgânica estão indo muito bem. Estão se desenvolvendo muito bem. E eu não tô mais com tanto problema assim com coxonilha. Com coxonilha de raízes. Então, tô até pensando em fazer um substrato aí com um pouquinho de matéria orgânica. E testar de novo, né? Em algumas suculentas. Mas eu tô gostando muito desse arranjo aqui também. E essa suculenta aqui, ó. Até hoje eu não sei se é a Yalina ou se é a Albingeri. Ainda acho que ela tá mais pra Albingeri do que pra Yalina. Mas ela veio de brinde, sem identificação. Mas, ó. Agora ela tá mais estressadinha. Antes ela tava bem verdinha. Mas, então, ó. Já até coloquei o arranjo do balde pra cá. Que geralmente ele não fica aqui nesse canto, né? Ele fica mais pra lá. Mas antes de mostrar as suculentas daqui pra vocês. Eu tenho que mostrar esse vasinho aqui de Olivia. Que elas estavam muito fechadinhas. Muito fechadinhas mesmo. E aí choveu. Olha como elas estão bem hidratadinhas. Não fazia tanto tempo assim que eu tinha regado elas, né? Se não me engano eu tinha regado elas na quinta-feira. E hoje é domingo. Mas aí elas tomaram essa chuvinha, né? E não tem rega melhor pra suculentas do que chuva. Elas ficam muito bonitas. Muito hidratadinhas quando elas tomam chuva. E, ó. Essas olírias aqui. Tinha uma rosetinha maior aqui nesse canto. Tinha outra que acabou despetalando aqui. Que acabou apodrecendo. Mas aí, ó. Sobraram algumas folhinhas. E brotaram todas as folhinhas. Essa é uma suculenta que brota muito facinho por folha. E olha só que gracinha. Tá ficando esse vaso. Eu ia até plantar uma mudinha dela aqui nesse arranjo. Mas aí eu achei que ela ia encher demais. Mas eu quero, na verdade, esse arranjo cheio. Mas eu queria mais equeverias, sabe? Então, ó. Eu vou mostrar por cima, assim, o arranjo pra vocês. Porque depois eu quero fazer um comparativo. Quando tiver com um tempinho a mais que eu montei esse arranjo. Mostrando como ele tava quando eu montei. E depois de uns meses, né? Mas, assim, sem nem tá olhando foto de quando eu montei o arranjo. Eu já percebo diferença, assim, em muitas, muitas suculentas. Tem suculenta que vai demorar mais pra se adaptar. Tem suculenta que vai se adaptar mais rápido. Aqui tem suculenta com água no miolo também ainda da chuva. Mas eu percebo que as suculentas que eu plantei aqui já com raízes. Sem desmanchar o torrão, né? Que eu tirei elas do vasinho. E já plantei aqui no arranjo sem mexer no torrão. Tentando não danificar muito as raízes. Como a Equeveria White Mínima. E essa Madiba aqui. Elas se adaptaram mais rápido do que algumas outras suculentas. Que estavam decaptadas e sem raízes, né? Por exemplo, ó. Essa Crasslon do Latifolio aqui. Que ela já tá firme aqui no substrato. Mas ela ainda tá um pouco desidratadinha, né? Porque ela demorou até soltar raízes, fixar. E agora que ela vai começar a se hidratar. Agora que ela já tá firme, né? Tirando ela, tiveram algumas mudinhas, ó. Da Equeveria Peach Pride. Que eu plantei aqui sem raízes também. Que eu cortei na hora e já plantei aqui no arranjo. A maioria das outras suculentas foram suculentas que estavam decaptadas, né? Então, ó. Tinha aqui a Equeveria Fiona. Essa aqui é a Equeveria Runione. Graptoveria Albert Bynes. Que tava morre, não morre. Já tá ficando bonitinha. Ó o meu olhinho. Tá se recuperando. Equeveria Lynn. Olha só que bonitinha que tá ficando a Lynn também. Doutor Cornelius. Ó. Essa mudinha de Cichukumi ama. Que fofa. Então, ó. Tem também aqui. Equeveria Golden Glow. Essa daqui ainda tá um pouquinho desidratada, né? Mas as folhinhas do miolo já estão mais firmes. E aí com o tempo ela vai hidratando. Aqui, ó. Blue Waves. A Blue Waves ela tá demorando pra se adaptar. Mas ela já tá bem mais coloridinha. Muito mais coloridinha. Porque quando eu plantei aqui. Aqui tem prolífico, ó. Cheia de hastes. E cheia de mudinhas. Uma Diba, né? Que eu já falei dela. E aqui tem várias mudinhas, ó. De pulidones. Ou híbrida de pulidones. Que elas já estão mais bonitinhas também. São quatro. E aqui tem essa mudinha de Graptopetalum Pac Philum. Que já tá mais firme no substrato. Mas por aqui é uma suculenta que demora demais. Mas pra se adaptar. Demora demais, demais mesmo. Eu tô evitando mexer nele. Ou cortar. Porque eu acho a adaptação dela bem lentinha. Mas, ó. Tá com um pouquinho tempo, né? Que eu montei esse arranjo. Tem bastante espaço ainda pra elas se desenvolverem. E eu não vejo a hora, né? De ver essa Blue Waves maior. Que ela fica maior. De ver a Fiona maior. De ver essa Crassula formando uma arvorezinha. A Lynn Albert Bynes maiorzinha. Mas como eu falei, né? Já nota suculentas mais diferentes. Principalmente mais coloridas, né? Olha. As pontinhas. Da White Minima. Muito fofa. Inclusive, tem um berçário lá no corredor. Com o caule da White Minima. Tem o caule da White Minima. E tem o caule da Minima, né? As mudinhas estão todas juntas. Mas, gente. As mudinhas pequenininhas, assim. Coisa mais fofa. Já com as pontinhas coloridinhas desse jeito. E aí, ó. Falei que ia mostrar só mais o arranjo do balde. Mas aí tem esse outro vasinho aqui. Que, pra vocês verem, ó. Que nem tudo é perfeito, né? Nem tudo são flores. Esse vasinho aqui. Já faz tempo que é pra eu me mexer nele. Tirar as suculentas daqui. Trocar esse substrato. Tem, ó. A arte floral da Goiabinha. Tem a arte floral da Equeveria Adorne. Tem algumas suculentas aqui, né? Não tem tantas. Mas, esse vaso tombou. Ele tava exatamente aqui. E aí, nessas últimas semanas. Que tava ventando pra caramba aqui. Ele tombou. De tanto vento. De tanto vento que tava. E aí, não machucou. Não quebrou nenhuma suculenta. Mas aí, o substrato. Inclusive, o torrão saiu inteiro, né? Então, tá até meio desarrumado aqui. Mas, acho que eu não vou adiar mais. Eu vou trocar o substrato. Vou ver se precisa, né? Decaptar. Cortar algumas suculentas daqui. Essa é a minha orelha de Shrek. Acho que é uma das que mais tá precisando. De um substrato novo, ó. Como as folhinhas estão. Talvez eu até plante ela num vaso sozinha. Mas, ó. Mesmo sofridinhas. As suculentas daqui ainda estão bonitinhas, né? Tirando essa goiabinha. Que a goiabinha. Eu acho que eu não vou mais nem insistir. Em deixar ela no tempo. Porque ela sofre demais. Mas, ó. Essa daqui que eu acho que é uma híbrida de Pinted Friars. Tá soltando haste floral. Tem uma mudinha ali também. E aqui, ó. Um pedacinho da minha orelha de Shrek. Que eu quebrei sem querer. E apoiei aqui na borda do vasinho. E enraizou, ó. Aqui tem o caude da Afterglow. Com duas mudinhas. Então, eu vou acabar mexendo nesse vaso aqui em breve. Tenho que fazer, né? Substrato ainda. Todo vídeo eu falo isso. Mas é porque eu ainda não fiz. Mas, então, gente. Acho que foi isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas, então, gente. Acho que pra esse vídeo é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E daqui a pouco dá cinco horas. E aí, a imagem aqui não vai ficar tão boa. Como eu falei. Depois eu vou gravar um vídeo. Comparando certinho. Alguns arranjos que eu mostrei por último. Tenho que mostrar depois pra vocês também. O caule dessas suculentas, né? Teve até alguém que comentou. Que queria a atualização das suculentas decapitadas. Com uma caranculata. E já tenho várias mudinhas no caule dela. Tá ali no corredor. Tenho que mostrar pra vocês depois. Coloração de algumas suculentas desse arranjo também, ó. Crassula índica. Ali atrás tem uma mudinha de Crassula Capitela Campfire. Não sei nem se dá pra vocês verem. Tá super vermelhinha. Ó. Olhem só. Coloração dessa mudinha de Crassula Capitela Campfire. Que tá cheia de folhinha seca também. Porque esse arranjo demora muito pra tirar. Eu acabei adiando de tirar as folhinhas secas daqui. Mas, então. Acho que pra esse vídeo é isso. Comenta aí se choveu na sua cidade também. Se tá bem friozinho por aí. Ó. Olhem que gracinha essa mudinha aqui de Cupid. Ou Topsy Depp. Várias mudinhas bonitinhas aqui nesse arranjo, né? Não mostro muito ele também. Mas, então. Vou ficando por aqui. Bom restinho de domingo pra vocês. Bom início de semana. Boa semana pra todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.